Música 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 E aí vai passar a nada pra começar mais o vídeo estamos correndo aqui de uma atrasada vocês não devem usar colar hoje o lugar é muito duro Vambora, eu tô atrasado Música Música chegamos aqui no pico já onde é que nós estamos aqui termas clube se eu mandar um morrer nos tomo água lá na triagem dos negócios já estamos aqui dentro meu parceiro meter na mano e eu não é que é o jogo e hoje nós vamos gravar no mundo estava o seu governo é isso e não sabe se que é o termos eu nunca vim primeira vez que o bagulho é muito bom que é namorado que o bom night e tem vários tobogãs meu parceiro tá achando que agora vamos fazer o que nós vamos dar um rolê para conhecer o lugar de nós temos um tobogã aqui que eu não vou mostrar pra vocês não mas moleque que lugar é gigante eu passei ali que o tamanho que tem os botecos aqui atrás na selva na frente na selva no que eu achei aqui só aqui que nós achamos que filha olha só que o olho meu parceiro a cavernona tá maluco nossa nem dá para malar na solta aqui não que isso meu parceiro é o teto ó o felipe o felipe tem até piscininha para usar não aqui ó e tem um viveiro de porquinho da índia de Arthur e de felipe dá para ver se ela não vai olha aqui ó olha aqui olha para a câmera tem pato tem o vidro rioleiro vitor pato um pavão aqui também só que ele tá meio que focado aqui ó então escreveu eu acho que não tá lá dentro só que tá meio que parado não dá para ver não pôr pichinho de cartinha só que eu acho que eu mara ó mas se pudesse dar um rolê de kart que nós ia malar em falar um bug é muito grande embora é a manu aí já passa a corrida aqui no caso aqui ó e não sei tá da pesca de bicho bolo aqui mas nada e o xalec você pode ficar aí tipo durante uns três dias e paga quanto? R$200,00, R$300,00, sei lá. E é mó life. Eu pago isso. Ah, o chalezinho é mó bonitão. Aqui também tem aqueles tobo-baba. Nós vamos destravar aqui o tobo-água também. Mas vamos ver o vídeo do cara que ele desce e envoa pra fora, né? Leu ali o mano, né? É o cerro lá. Mas nós vamos destravar uns tobo-baba aí. A gente tá um noxo. Como diz meu amigo Lucas de Massachusetts. Salve, Lucas! A gente tá um noxo. A gente tá um noxo. Coisa eu não vou mostrar não, até porque... Não sei. Mas agora nós vamos dar uns tiglufo ali pro lado ali. Não é esse aqui que vai no meio do mato, ó. Vou fazer o vídeo aqui com todos os tobo-baba que nós vamos descer aqui. Praga aí. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quero só uma vez Eu posso Vai Homer Nossa senhora Quantos anos você tem Felipe? Não tem essa não Vem, vem bobão Vem bobão Sua cabecinha Sua cabecinha A gente vai almoçar na toca do Indy Ou na toca do Indy Com música ao vivo e tudo mais Paga aí os detalhes Vamos pegar Não tem que Ei Manu Já pedreiramos Comer uma pedreira Agora nossa aqui só a falência Fazer o famoso Quilo meu parceiro E ficar aí Todo mundo sabe Todo mundo sabe Esse chassi de grilo aqui mas é uma pedreira Você pode? Você tem que estar aqui e ficar de boa né velho Você é doido Você é doido Daqui a pouco nós volta meu parceiro Eu joguei bola Eu e a Manu Depois que a gente desceu do Sobogano Nós hibernou na dama igual a Julho o dia inteiro Só que já acabou até o sol Já tá até fechando o parque já Não tem mais nada e tá fazendo o maior friaca do Doral Vai vazar né velho Pula lá o Taquinas Pula lá Felipe Taquinas Bom passar o dia com vocês aí viu Não tem mais nada Foi bom É Homer Passe na Puc Minas e compre o X-Tracinas 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 Mas tem Então é isso aí meu parceiro Eu tô aqui com a Numazinha e a minha sogra Larete E a gente vai finalizar o vídeo aqui Que eu já tô só o pó da rabiola Em Morela também já tá só o pó da rabiola Não tão aguentando mais nada Já tá até de noite ó Não tem mais nada pra mostrar pra vocês aqui Nesse lugar cabuloso O parque não O clube é muito doido É muito doido Tem uns tobogãs que você leva uns regaços Nossa que regaço né Um pescão que eu tomei mas vai Mas é isso aí então Se você é novo aqui no canal Já se inscreve Então os vídeos diferenciados simpá Minhas redes sociais tá aí na descrição do vídeo É nóis tamo junto